Davi Mix É bem melhor Tem gente Davi Mix Vou desgastar todas as piadas Avaluando com a concorrência Da coitinha da galera Tem gente Davi Mix Se liga Aqui é DJ Davi Mix Tocando com qualidade Pra galera E ponto final É DJ Davi Mix Davi Mix Tocando as melhores pedras Pra galera dançar sem parar DJ Davi Mix Esse sim toca pedra DJ Davi Mix 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 DJ Davi Mix